Esse vídeo é um oferecimento do curso Astrofotos com Celular. Saiba mais no final desse vídeo. Cair em um buraco negro é muito mais difícil do que parece. Podemos até pensar que seja algo relativamente fácil, afinal, esses não são os vorazes devoradores, literalmente as maiores fontes de gravidade lá fora? Não deveria ser mais fácil cair neles do que em qualquer outra fonte de gravidade do universo? Até podemos pensar assim, mas, paradoxalmente, nossa intuição está errada. Esses aspiradores de pó cósmicos são um dos lugares do universo mais difíceis para se entrar. Tanto que durante sua vida, Einstein acreditava que você não conseguiria entrar neles. E não apenas isso, mas os buracos negros podem até ejetar você para longe deles, em velocidades próximas à velocidade da luz. Quer saber por quê? Bem, você está prestes a descobrir. Eu sou Denis Ariel e você está assistindo ao Aston Brasil. Junte-se a mim hoje enquanto exploramos esse conceito que vira o senso comum de cabeça para baixo e descobrimos os efeitos incríveis que isso tem no espaço e na matéria. Não há, literalmente, nada parecido no resto do universo. Até agora, se você assistiu aos outros vídeos desta série, está familiarizado com a ideia de buracos negros. Eles são objetos incrivelmente densos que têm tanta massa em uma área tão pequena que a curvatura do espaço se tornou infinita. Isso significa que nenhum objeto pode escapar de um buraco negro uma vez que ele passe da zona de demarcação conhecida como o horizonte de eventos. Nem mesmo a luz pode se mover rápido o suficiente para superar a aceleração causada pela incrível gravidade desses objetos. Então, não deveria ser incrivelmente fácil cair em um objeto desses? Como um escorregador que fica cada vez mais íngreme à medida que avança, você pode esperar acelerar cada vez mais quanto mais se aproxima do centro de um buraco negro. No entanto, embora isso esteja certo, também está errado. Você acelera tanto que sua velocidade começará a se aproximar da velocidade da luz. No entanto, em quase todas as circunstâncias, você não se aproximará do centro de um buraco negro. E não estou falando sobre alguma estranha característica do tempo ou da relatividade, mas de algo que será observável de qualquer quadro de referência que você esteja assistindo. Confuso? Não se preocupe. Vou explicar através de exemplos do mundo real e cotidiano o que é algo chamado disco de acressão. Os buracos negros são, em sua essência, muito simples. Em algo conhecido como o Teorema da Calvície, se diz que os buracos negros são desprovidos de quase qualquer característica, assim como uma cabeça sem cabelos. As características de um buraco negro geralmente são bastante simples também. Eles têm carga, massa e rotação. E é isso. Discutimos a maioria deles no meu último vídeo dessa série, que você pode conferir clicando aqui na direita da tela. Como tal, os discos de acressão não são realmente uma parte necessária dos buracos negros. Buracos negros podem existir muito bem sem esses discos, estando lá, na escuridão total, praticamente invisíveis no espaço. No entanto, quando a massa, como por exemplo uma estrela azarada, se aproxima demais da atração gravitacional de um buraco negro, ela pode ser dilacerada pelas vastas forças em ação e atraída em direção ao centro do buraco negro. Curiosamente, porém, a matéria não cai imediatamente no horizonte de eventos do buraco negro. Em vez disso, a matéria geralmente se aglutina em uma espécie de anel plano que orbita em torno do buraco negro, fora do horizonte de eventos. Embora eventualmente a matéria consiga ser absorvida, esse processo pode levar muito tempo. Alguns discos de acreção levam de 100 anos a até 1 bilhão de anos para serem completamente absorvidos. Então, o que está acontecendo aqui? Por que a matéria não entra simplesmente no buraco negro? A resposta é que se depara com um princípio surpreendente da física, conhecido como conservação do momentum. Descrita pela primeira vez pelo matemático John Wallace em 1670 e depois iniciada por seu contemporâneo Isaac Newton cerca de uma década depois, a ideia é assim. Se você tiver um grupo de objetos, o movimento desses objetos, também conhecido como momentum, coletivamente deve sempre permanecer o mesmo. Se uma partícula com momentum colidir com a partícula que está parada e ambas se afastarem, a quantidade de movimento total para as duas partículas deve ser igual à quantidade da primeira partícula por conta própria. Nenhum momentum pode ser perdido. Se você tiver um foguete em uma plataforma de lançamento com zero momentum, ele só pode se dar momentum disparando um propelente na direção oposta. Depois de somar a quantidade de momentum transmitida ao ar pelo propelente direcionado para baixo e a quantidade de momentum dado pelo foguete direcionado para cima, o momentum ascendente e o momentum descendente são iguais, resultando no mesmo zero momentum que tínhamos no começo. Isso fica um pouco fora das nossas expectativas. Afinal, nós humanos muitas vezes paramos e começamos a andar, aparentemente sem obedecer esse princípio. No entanto, se você avaliar todas as partículas envolvidas, esse princípio sempre será mantido. Seria muito difícil se mover para qualquer lugar sem um piso para empurrar. O momentum transmitido ao chão deve ser igual à quantidade de momentum transmitido a você, mas na direção oposta. Você simplesmente não percebe porque o chão é muito maior. A quantidade de momentum que você coloca no chão não o faz mudar de posição de um modo perceptível. Mas o que isso tem a ver com cair em um buraco negro? Bem, considere esse próximo exemplo, desta vez relacionado ao momento angular. Imagine uma bailarina que tem os braços estendidos e está girando em um único ponto. As partículas em suas mãos têm momentum. Eles estão se movendo a uma certa distância em um determinado período de tempo. No entanto, quando a bailarina coloca os braços perto do corpo, o que acontece? De repente, ela começa a girar muito mais rápido. Este é um exemplo clássico de momentum que tenta ser conservado. Veja bem, o momentum nas mãos ainda está tentando viajar na mesma velocidade em que estava viajando anteriormente. No entanto, de repente, porque estão mais perto do corpo, agora percorrem uma distância muito menor, mas na mesma velocidade. Efetivamente, tem muito menos distância para percorrer e completar uma revolução, e como resultado, completa essa revolução muito mais rápido. Isso faz com que a bailarina gire mais rápido quando coloca as mãos para dentro e mais devagar quando estica as mãos. Agora, imagine isso em uma escala cósmica. Na maioria dos cenários, a matéria não cai em uma linha perfeitamente reta em direção a um buraco negro. Quase sempre errará um pouco e começará a espiralar em direção ao centro, pois é capturada pela gravidade do buraco negro. E agora tem momento angular. À medida que se aproxima do centro do buraco negro, começa a acelerar, movendo-se na mesma velocidade e em uma órbita cada vez menor, ganhando mais e mais rotação angular à medida que cai pela gravidade, assim como a bailarina. E para cair um pouco mais, basta girar um pouco mais rápido. No entanto, ao contrário da bailarina, essa matéria em queda tem a velocidade da luz para enfrentar. Nada no universo pode viajar mais rápido que a velocidade da luz. Esta é uma lei descoberta por Einstein. Então, o que acontece com nossa matéria giratória à medida que ela cai mais e mais no buraco negro? Devido às grandes forças e curvatura envolvidas, ela eventualmente chega a um ponto em que não pode ir mais rápido. A própria velocidade da luz é um obstáculo. E como não pode girar mais rápido, não pode cair mais no buraco negro. E isso tem vários efeitos. Para começar, como você pode imaginar, cria atrito. Toda essa matéria, girando a velocidades tão alucinantes na borda do horizonte de eventos, começa a se chocar. E quando isso acontece perto da velocidade da luz, as coisas ficam muito quentes. A matéria no disco de agressão de um buraco negro pode atingir temperaturas de até 10 milhões de Kelvin. Isso é suficiente para derreter qualquer coisa em um plasma quente. Todas essas colisões constantes atingem os átomos envolvidos, fazendo com que eles liberem mais e mais dessa energia. E isso reduz a sua massa. Entre 10 e 40% da massa de um átomo é emitida desse modo na forma de energia, que se irradia por todo o universo. Para efeito de comparação, a fusão nuclear, o processo que ocorre no Sol, converte apenas cerca de 0,7% da massa em energia. Agora, pense um pouco sobre isso. Considere o quão brilhante nosso Sol é, convertendo apenas 0,7% de sua massa. Então, o quão brilhante pode ser um disco de agressão de um buraco negro? Os mais brilhantes desses discos são conhecidos como quasares e podem atingir um brilho que excede mil vezes o brilho total de todas as estrelas da galáxia Via Láctea. Combinadas! A boa notícia é que, além disso, parte desse momentum começa a ser espalhado com a energia que parte. Mas é espalhado ao transmiti-lo à matéria a mais para fora do disco de acreção, à medida que partículas em movimento mais rápido batem em partículas mais lentas que se movem logo acima delas, dando-lhes um empurrão extra e desacelerando as partículas inferiores. Dessa forma, a matéria começa a perder seu momento angular e começa a finalmente cair no próprio buraco negro. E mais desse momentum pode ser espalhado através de uma das características mais marcantes de quasares e buracos negros, os seus jatos. Não entendemos tudo sobre esses jatos, como eles se formam e do que são compostos, e apenas uma pequena fração dos buracos negros com discos de acreção os possuem. Mas as teorias atuais sugerem que eles são causados por forças magnéticas que são criadas pelo disco de acreção giratória ou mesmo pelo poder rotacional do próprio buraco negro, que extrai material do disco de acreção e o lança no espaço. É provável que, à medida que o disco de acreção gira, campos magnéticos se formem de acordo com a lei de Ampere, devido a todas aquelas partículas eletricamente carregadas em movimento. O poder e a forma desses campos são tais que há apenas um canal estreito nos polos norte e sul do buraco negro para que as partículas escapem. E esses campos magnéticos podem funcionar de maneira semelhante ao disparo de uma espingarda, canalizando partículas por um cano estreito. Partículas que se movem em velocidades quase relativísticas têm apenas uma direção em que podem ir, embora ainda não saibamos o porquê elas vão. Talvez eles sejam como um vapor de uma chaleira, disparado pela única lacuna que existe diante dessa incrível gravidade e pressão térmica. E quando esses jatos se espalham, eles vão bem longe. Jatos relativísticos viajam mais longe do que as galáxias de onde se originam, e geralmente têm milhões, senão bilhões de anos-luz de comprimento. Um jato com esse nome atraente tem seus raios-x atingindo a Terra a 12.7 bilhões de anos-luz de distância, embora fracamente. Isso é porque a radiação produzida por esses jatos é muito focada em uma direção. Em um efeito conhecido como feixe relativístico, quando o feixe está apontado para longe de nós, é muito mais difícil de ver. Tomemos, por exemplo, a agora famosa galáxia M87. Aqui, muito claramente, um jato relativístico é detectado pelo Hubble. Este é o jato que vem em nossa direção. É muito provável que haja outro jato, mas não podemos vê-lo, porque está indo na outra direção. Vale a pena notar que essa energia não vem diretamente do buraco negro. Nada pode escapar de um buraco negro. Em vez disso, a matéria e a radiação vem do disco de acressão ao redor do buraco negro. E, mais uma vez, muito sobre esses jatos ainda é teórico. Podemos vê-los até observá-los se movendo ao longo do tempo, mas não os entendemos completamente, ou o que os causa. Nossa compreensão dos discos de acressão não explica totalmente como a conservação de momentum é mantida. Ainda há algum mistério sobre para onde vai todo o momentum. Mas o poder absoluto em jogo é inegável. Einstein poderia estar errado. Talvez seja possível cair em um buraco negro. Mas, quando alguns buracos negros estão disparando material para longe deles, em velocidades quase relativísticas para distâncias que abrangem galáxias, bem, é evidentemente possível não cair neles também. E, uma vez considerada a força da matéria aquecida a milhões de graus, empurrando você enquanto tentam perder seu próprio momentum, talvez você não gostaria de chegar muito perto de um buraco negro de qualquer maneira. Então é isso. O sexto episódio da série Buracos Negros. Muito obrigado por assistir. Você gostou desse vídeo? Então deixe um like e se inscreva no canal. Quando você faz isso, torna o conteúdo desse vídeo relevante para um grupo muito maior de pessoas. E você já se imaginou fazendo fotografias do céu noturno? Aprenda como fazer fotos da Lua e das estrelas com o celular em apenas uma semana. Com o curso Astrofotos com o Celular, você vai dar início ao mundo da astrofotografia com apenas um celular. Nada de equipamentos caríssimos para fotografar a majestosa Lua, nebulosas e as estrelas do nosso universo. Um curso compacto com tudo o que você precisa para começar na astrofotografia. Acesse o primeiro link na descrição desse vídeo e se inscreva agora mesmo. Já pensou em ajudar na produção dos vídeos do Astro Brasil? Ou então fazer parte de uma comunidade muito especial da astronomia? Então conheça nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar financeiramente o Astro Brasil, você também terá acesso a conteúdos exclusivos como acesso antecipado aos vídeos do canal e escolha dos temas futuros. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.